E agora, você acompanha, pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui, com a permissão de Jesus e dos bons espíritos, novamente para podermos dar continuidade ao nosso estudo da vida no mundo espiritual, através da obra Nosso Lar, que foi editada pelo espírito André Luiz e psicografada pelo médium, missionário da caridade e da virginidade, Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Vamos começar o nosso estudo de hoje lendo o capítulo e estudando o capítulo 23. No programa passado, nós conversávamos sobre a conversa de Dona Laura com André Luiz. É uma conversa que rendeu alguns programas, não é? Foram três capítulos do livro, não é? É, então foram alguns programas nessa conversa. E agora, a partir desse capítulo 23, vamos ter uma outra conversa, só que agora é com Lízias. No programa passado, a conversa com a Dona Laura terminou, com a chegada de Lízias e das outras filhas da Dona Laura, que vieram do Parque da Música, que eles tinham ido assistir, não é? Se distrair um pouco, né? Passear um pouco. E o Lízias chega e convida o André Luiz a ver o luar em nosso lar. Porque até então, o André Luiz estava abrigado no hospital. Ele estava numa enfermaria. E ele, como a gente viu em outros capítulos, às 18 horas após a prece, a oração do Ângelus, todos se recolhiam numa enfermaria no hospital. Você não pode sair. E aí é a primeira noite que o André Luiz está passando lá na casa da Dona Laura, onde ele foi convidado a morar por um tempo, o Lízias convida ele para ver o luar. E ele fica encantado, porque há muito tempo que ele realmente não parava para observar a beleza da noite. A gente até comentou que ele, por ser um espírito muito materialista, muito preocupado com a sua profissão e com os deveres sociais da sua época, ele era alguém que provavelmente não tirava um tempinho para observar a beleza da natureza, que é um presente de Deus para nós, que realmente relaxa. A própria Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, ela fala que todos nós devíamos tirar um tempinho para observar a natureza, andar por um bosque, ir à praia, tirar, porque é ainda, nós ainda, na nossa inferioridade, nós temos necessidade desse tipo de descanso, desse tipo de refazimento. Então ele ficou muito deslumbrado com o luar, com as flores lá no jardim da Dona Laura, e foi isso que a gente viu no programa passado. Hoje nós vamos começar a ler o parágrafo 8 do capítulo 23. E aí ele vai comentar com Lízias. Nunca presenciei tamanha paz, que noite! O companheiro sorriu e acentuou. Há compromisso entre os habitantes equilibrados da colônia no sentido de não se emitirem pensamentos contrários ao bem. Dessarte, o esforço da maioria se transforma numa prece quase perene. Daí nascerem as vibrações de paz que observamos. Aproveitando aqui o que a Dona Laura está, aliás, o que o Lízias está falando com o André Luiz, nós enfatizamos aqui, né, compromisso de todos os habitantes equilibrados da colônia, aqueles que já se encontram em equilíbrio emocional, né, que nem todos estão na colônia do nosso lar. Há enfermarias, onde o próprio André Luiz vai trabalhar, a Dona Laura sempre trabalhou, em que há aqueles doentes ainda. E a doença se caracteriza pela continuidade do pensamento em que o encarnado, ele passa na condição desencarnado, continua a fazer. Aquele condicionamento dos pensamentos doentios, que nós cultivamos muitas vezes, sejam eles do ódio, da raiva, da ignorância, né, sejam eles quais forem que dia a dia nós tentamos lutar contra eles, né, aquela mudança que nós tentamos fazer do homem novo contra aquele homem velho. E aí nós iniciamos o programa falando da conversa da Dona Laura, falando que nós, alguns programas. Aí a gente faz uma análise, uma simples conversa de Dona Laura com o André Luiz, explicando a ele o funcionamento da colônia, as necessidades que todos nós temos de nos reformar, uma simples conversa, a feita há tantas décadas atrás, ainda serve de proveito para tantas pessoas, não é? Como nós estamos fazendo aqui. Isso aí dá para a gente fazer uma analogia, por exemplo, nas nossas casas religiosas, aquelas conversas, aqueles estudos que fazemos em grupo, cada um emitindo uma opinião, um parecer em cima da mensagem do Evangelho, mais especificamente no Espiritismo, onde Allan Kardec faz tanta análise em cima do Evangelho, na mensagem do Nosso Senhor Jesus. E aí nós tiramos um proveito, quanto a gente imagina o proveito que se tira daí dessas conversas edificantes. Porque isso é um trabalho, é uma ocupação útil, muito útil. É um trabalho íntimo de cada um de nós. Então há essa necessidade de nós procurarmos esses encontros, essas conversas sadias em torno dos ensinamentos do Mestre Jesus. Então eu quero, quando ele, o Lízias, diz aqui, não se emitir pensamentos contrários ao bem. Na medida que nós tentamos sempre ter uma conversa edificante, nós automaticamente vamos deixar de emitir pensamentos contrários ao bem e favoráveis ao amor. Não é? É. Uma coisa interessante que ele coloca aqui, como o Marcos já colocou, só os equilibrados podem ter esse compromisso. Mas a gente pode tirar daí uma conclusão. A paz não é algo que vem pronto para ninguém. A paz é um cultivo. O que qual... Se você... Uma conquista. Você pensa em cultivar a paz na sua vida, você tem que trabalhar para isso. E dá trabalho realmente, porque nós somos espíritos ainda muito inferiores. A gente tem mais de primitivismo, a gente não age, a gente reage, a gente ainda traz isso do passado. Então, é um compromisso que todos lá firmaram para que haja tranquilidade na colônia. E é um compromisso que nós também deveremos fazer conosco mesmos. Por quê? Porque já que a gente sabe que a paz não vem pronta, que ela tem que ser cultivada, vamos tentar, nós que já conhecemos o Evangelho de Jesus, cultivar essa tranquilidade, essa paz, não só nos momentos alegres, porque às vezes também a gente pode se desequilibrar na alegria, mas principalmente nos momentos de aflição. Então, como é que a gente pode fazer isso? vigiando os pensamentos, porque tudo começa na nossa mente. Aqueles pensamentos de raiva, de vingança, eles surgem, por conta ainda de toda a nossa bagagem primitivista, mas a gente pode vigiá-los. Então, o que o Lízia está dizendo para o André Luiz, olha, aqui se tem paz, mas todo mundo trabalha por ela. Não é uma coisa pronta, só porque desencarnou, que está no mundo espiritual, que vai ter paz. Muito pelo contrário, o André Luiz viveu experiências no umbral muito difíceis, que não havia paz, havia só distúrbio, caos. Então, outra coisa, como o Marco falou, um parágrafo, a gente pode tirar vários ensinamentos. Um outro ensinamento que a gente vê aqui, é quando ele fala assim, de Sarte, o esforço da maioria se transforma numa prece quase perene. Então, pensar no bem é uma prece. Olha aqui, é um conceito novo para a gente, para a gente pensar. Pensar no bem é uma prece, é uma oração. E no capítulo, no capítulo 27 do livro, do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai colocar no item 15, que o poder da prece está no pensamento. Olha só, vou ler um pedacinho do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 15. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. pode-se portanto orar em toda parte, a qualquer hora, a sóis ou em comum. Agora, uma coisa que ele vai falar aqui, nesse item, que é muito importante, porque é a prece coletiva. Ele vai falar assim, a prece em comum, quer dizer, a prece coletiva, tem a ação mais poderosa, quando todos os que oram, se associam de coração, a um mesmo pensamento, e colimam o mesmo objetivo, porquanto é como se muitos, clamassem juntos e em uníssono. E é o que eles estão fazendo lá em nosso lar. É o compromisso de pensar no bem, que na realidade eles estão orando coletivamente. Juntos, não é? Todos juntos. Lógico, nesse capítulo, que depois vocês devem ler, até esse item 15 é muito importante, Kardec vai colocar que não importa o número de pessoas que estejam juntas, o que vai importar é que elas estejam pensando de maneira igual, não é como aquela postura do egoísta que só quer para si, não. Então, é muito importante a prece coletiva. Hoje em dia, a gente tem nos canais, nas redes sociais, principalmente no YouTube, a gente tem alguns palestrantes espíritas que já fazem, num determinado horário, uma prece, não é? Uma prece coletiva, e aí com um número bem maior de pessoas, porque o YouTube, ele tem uma abrangência mundial, não é? Então, a coisa vai, realmente, esse estímulo vai se espraiando por todos os lugares. Então, duas coisas aqui, nesse parágrafo que a André Luiz coloca, que pensar no bem é uma prece, e a gente viu que, quanto mais pessoas pensando no bem, melhora o ambiente em que a gente vive. E aí, aproveitando isso que a Tereza falou, melhora o ambiente em que a gente vive, aonde a gente mais vive, geralmente é na nossa casa, né? Então, melhorando o ambiente em que a gente vive, nós podemos nos reportar também ao culto do evangelho no lar. Porque aqui, o Lízia está falando assim, não emitir pensamentos contrários ao bem. Esforço da maioria em prece quase perene. Então, o momento em família do culto do evangelho no lar é uma necessidade, porque nós trazemos as nossas mazelas do passado dos nossos, como dizem os espíritos, dos nossos séculos de sombra no comprometimento com a lei, em que nós, endividados que somos espíritos ainda muito inferiores. Então, trazemos as nossas companhias, as nossas cobradores. Eles estão aí. Nós é que fizemos a dívida. E cabe a nós mostrar para eles que nós estamos tentando melhorar. E é essa tentativa que vai fazer com que eles desistam ou se convertam. No livro Temas da Vida, também da psicografia de Chico Xavier, tem uma mensagem do doutor Adolfo Bezerra de Menezes, em que ele fala o evangelho no lar. Ele começa, eu só vou ler dois parágrafos que ele diz, que a mensagem é grande. É o capítulo 14 do livro Temas da Vida. Ele diz assim, Trabalhemos pela implantação do evangelho no lar, quando estiver ao alcance de nossas possibilidades. Começa assim. E lá no final da mensagem, ele diz assim, Em verdade, no campo vasto do mundo, as estradas se bifurcam. Mas é no lar que começam os fios dos destinos. E nós sabemos que o homem, na essência, é o legislador da própria existência e o dispensador da paz ou da desesperação, da alegria ou da dor a si mesmo. Então, ele está dizendo que nós somos os grandes investidores de nós mesmos. Nós vamos ter sempre a companhia dos bons espíritos, vamos ter sempre a companhia de Jesus, e acima de tudo, vamos ter sempre Deus como nosso Pai. Mas cabe a nós o futuro de alegria ou dor para nós mesmos. Então, dispensar esse grande recurso que é o culto do evangelho no lar é um desperdício muito grande de tempo nosso. Porque, na medida que nós nos comprometemos a fazer um ambiente melhor em casa, nós angaremos a presença dos bons espíritos. isso é lei, é lei da física, é lei de Deus. A água não se mistura com azeite, assim como os fluidos maus não vão encontrar campo em lugares que têm fluidos bons. Não quer dizer que nós não vamos ter problemas, vamos ter sim, mas vamos ter as armaduras e as armas suficientes para combater. Isso. E quem que tiver interesse, porque às vezes algumas pessoas que nos ouvem ainda são iniciantes no estudo da doutrina e no evangelho segundo o espiritismo no capítulo 28 coletâneas de preces espíritas Allan Kardec coloca uma coisa muito interessante sobre a prece, porque quando muitos de nós experienciávamos a religião em outras denominações, a gente tinha uma ideia, eu pelo menos fazia uma ideia muito diferente do que era a prece. Para mim, a oração principal era feita no templo religioso e os espíritos vêm nos dizer agora o próprio André Luiz colocando para a gente que o pensamento no bem é uma prece e como a gente leu no capítulo 27 pode ser feito esse pensamento pode ser feito de conexão com Deus porque a prece é uma conexão com os espíritos superiores com Jesus com Deus a gente pode fazer em todo lugar em qualquer hora e então no preâmbulo do capítulo 28 Kardec coloca os espíritos hão dito sempre a forma nada vale o pensamento é tudo ore pois cada um segundo as suas convicções e da maneira que mais o toque um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tem o coração então novamente os espíritos e Kardec colocando aqui para nós os espíritos nos ensinando que o pensamento é o mais importante na oração é aquele pensamento sincero aquele pensamento puro no livro dos espíritos também quem quiser pode dar uma olhada no capítulo segundo da parte terceira na pergunta a partir da pergunta 658 Kardec também vai falar um pouco sobre a prece e na pergunta 659 ele pergunta qual o caráter da prece a prece é um ato de adoração orar a Deus é pensar nele é aproximar-se dele é pôr-se em comunicação com ele então os espíritos dizendo que tudo começa só no nosso pensamento lá na nossa casa espírita a gente tem uma musiquinha que a gente canta com as crianças que fala justamente da prece eu tenho no meu peito o telefone do amor é só pedir é só querer pra ele logo funcionar ele se chama prece ele se chama prece e me liga a Jesus aos bons espíritos então a prece é esse compromisso não é de pensar no bem que nós que todos nós deveremos cultivar porque como como o André Luiz coloca aqui pra gente a prece né o pensamento do bem a paz é um compromisso de cada um que deve fazer consigo mesmo pra que viva num ambiente de paz e de tranquilidade ó no livro Entre a Terra e o Céu também de André Luiz é o instrutor é o Clarencio é o próprio Clarencio aqui o instrutor no livro ele explica o livro é se ele começa a história dele em torno de uma prece que a menina faz pra mãezinha que está desencarnada e aí é mais antes da história o Clarencio dá uma instrução sobre a prece ele fala assim num trecho cada prece tanto quanto cada emissão de força se caracteriza pelo determinado por determinado potencial de frequência e todos estamos cercados por inteligências capazes de sintonizar com o nosso apelo a maneira de estações receptoras então ele está dizendo que a prece é uma emissão de força de onda sim é porque o nosso pensamento é matéria ah mas eu não vejo mas o rádio a gente liga sintoniza e a onda está saindo está chegando a gente também não vê tudo é matéria tudo é matéria outra vibração mas é então a prece são emissões de forças capazes como ele está dizendo de sintonizar com diversos potenciais cercados por inteligências e não devemos nos enganar Marco achando que um pensamento no mal também não é uma evocação porque é aí já não é prece aí ele chama logo depois ele vai dizer isso quando ele vai perguntar mas ele vai fazer que na casa pro mal é uma evocação que você está chamando que você está atraindo e se for sinceramente vai atrair sim vai ter companhia sim sempre sempre tem todos nós temos as companhias que elegemos para nós sejam elas encarnadas ou desencarnadas nós não não podemos ser ingênuos e achar que só pelo fato da gente ter um rótulo religioso seja ele espírita católico umbandista evangélico budista que só esse rótulo nos previne da companhia de espíritos desequilibrados por isso de maneira nenhuma são os nossos pensamentos que vigiados vigiados o tempo todo com certeza o nosso sentimento é que os atrai então não adianta ter o rótulo ah eu sou espírita e por isso eu só tenho espírito bom ao meu lado a pessoa que pensa assim ela está redondamente enganada é no livro obreiros da vida eterna tem uma personagem do livro nas trevas que ela pede socorro a caravana que está passando e diz que conheceu pessoalmente o doutor Bezerra de Menezes e está nas trevas então isso aí o que é importante é o nosso comportamento então é o que ele está dizendo aqui que já estamos finalizando o tempo é que o Liza está dizendo compromisso em se emitir pensamentos em de não se emitir pensamento contrário ao bem então é o compromisso esse compromisso pode ser trazido para o nosso ambiente de casa de trabalho o compromisso nosso que vai só favorecer a nós mesmos e não devemos cobrar esse compromisso do outro é uma luta diária gente nós aqui estamos falando mas a gente luta diariamente porque senão a gente pode entrar numa de que o outro também tem que se esforçar para pensar só no bem mas aí é o problema do outro o nosso a gente resolve a gente cuida a porta é estreita porque os opassos são um de cada vez o outro Jesus toma conta Deus está olhando a gente não pode realmente exigir nada de ninguém como diz o Chico eu permito que todo mundo seja como quer que seja e a mim eu me dou o direito de ser melhor a cada dia então que a gente lembre disso estamos terminando o nosso programa de hoje agradecendo a todos agradecendo a Deus pela oportunidade de podermos estudar juntos essa obra maravilhosa muita paz Deus abençoe vossos lares vossos corações fique com Deus Jesus continue nos abençoando a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa estudo das obras de André Luiz produção e apresentação Tereza Cristina e Marco Antônio Tereza Cristina